Hoje é dia de nós falarmos do sob medida aqui da Bella Decor House. Aqui na Bella Decor House você recebe o melhor projeto e o melhor produto sob medida na sua casa. Gente, olhem o que são os acabamentos que a gente pode escolher. São todos eles super glaçudos, lindos. Olhem o que são os acessórios, se não são lindos. Aqui na Bella Decor House a gente pode fazer o dormitório, a cozinha, um móvel para a sala como esse que nós estamos mostrando que tem até a lareira. Enfim, a Bella Decor House é uma loja que deixa a sua casa impecável, linda, aconchegante e super moderna, não é? Porque as peças aqui são incríveis e aqui a gente conta com projetistas super, super capacitados para montar o seu sob medida. Na Bella Decor House a gente só larga a chave que a Bella Decor House se encarrega por tudo, desde o armário do banheiro até a lavanderia. Aqui a gente consegue fazer o móvel sob medida, naquelas condições super especiais da Bella Decor House e com a certeza de que nós estamos levando para a nossa casa qualidade. A Bella Decor House tem dois endereços em Porto Alegre, um na Avenida Ipiranga e outro aqui, onde eu estou, na 24 de outubro, em frente à igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Antes de montar sua casa, dê uma chegadinha na Bella Decor House, porque aqui você encontra os melhores produtos com as melhores condições.